As notícias policiais, vou mudar um pouquinho de assunto agora e eu quero falar pra você sobre um serviço. Um serviço pra você que pretende ajudar, na verdade assim, esse é um serviço que pretende ajudar os consumidores paraibanos na hora de irem em busca dos seus direitos. Aí você vai dizer assim, ai Ana, mas o Procon vive dizendo que eu tenho direito a tudo, mas eu não sei que quando eu procuro eu nunca consigo ter acesso aí a nada, não dá em nada. Presta atenção, o Procon Estadual vai poder agora fazer um atendimento muito mais rápido, muito mais direto por meio do WhatsApp. Vem pra cá que a gente vai com a informação ao vivo. É Duy Borges, viu, que já está preparada pra compartilhar com a gente esse bom serviço, pra que você já tenha aí anotado e quando você precisar, saber que o Procon vai estar pronto pra te ajudar de verdade, viu? Oi Duy, bom dia! Bom dia, Ana e bom dia a todos que estão nos assistindo neste momento. É isso mesmo, a notícia é boa, é pra facilitar mesmo a vida de todo mundo que precisa do serviço do Procon do Estado e acaba não conseguindo ir até a sede ou até alguns pontos específicos na cidade. E como é que fica a situação? Agora vai ser muito mais fácil através do remoto, através do WhatsApp. E pra explicar pra gente como vai ser esse serviço, que a partir de hoje eu vou conversar com a Kessia Liliana, ela é coordenadora do Procon PB. Kessia, bom dia! A partir de hoje, né, isso o pessoal vai poder entrar em contato através do WhatsApp pra poder fazer esses serviços. Mas quais serviços vão ser disponibilizados pra população de todo o Estado? E se vai ser diferente, né, do presencial pro remoto? Bom dia a todos, bom dia a Ana e telespectadores. Os espectadores, exatamente. Com a pandemia, surgiu essa possibilidade de trabalharmos de forma remota. Então, imediatamente, transformamos através do WhatsApp 986188330. Mas ele ficava mais restrito à capital, o WhatsApp. Todos estavam através do e-mail, tinham outros canais também. No entanto, agora, nós onde ficamos todos os núcleos. O Procon Paraíba, ele tem 22 núcleos espalhados por todo o Estado. E a partir de então, todo consumidor, ele vai poder optar. Ou ele vai presencialmente a qualquer uma das unidades que está lá disponibilizadas no nosso site. Ou ele vai, através do WhatsApp, fazer a sua demanda, fazer a sua denúncia. Ou registrar a sua reclamação, tirar a sua dúvida também. E aí, ele vai poder acompanhar também todo esse processo. Fazer as audiências, tudo, através do WhatsApp, que facilita bastante a vida do consumidor. É isso. A senhora falou a palavra muito certa, que é facilitar mesmo a vida de todo mundo. Então, quer dizer que tudo vai poder ser feito pelo WhatsApp. Não precisa, necessariamente, a pessoa entrar em contato pelo WhatsApp e ir logo após presencialmente. De forma nenhuma. Através do WhatsApp, o atendimento é idêntico ao atendimento normal. Temos fichas de atendimento igual ao normal. Quando a pessoa ingressa para um passar na frente do outro, ele vai receber uma ficha de atendimento. Que, geralmente, nós disponibilizamos até as 14 horas. Porque, senão, terminaria o expediente e ainda teríamos os funcionários trabalhando. Mas, quando fica tranquilo, não tem muita gente, a gente continua a atender até as 16h30. E tudo isso visando facilitar a vida do consumidor. E aí, todos os tipos de serviço, do mesmo jeito, do presencial. Exatamente. Se for encaminhar uma denúncia para ser encaminhada a fiscalização, pode. Se for tirar uma dúvida também, ou mesmo registrar uma reclamação, ou fazer uma denúncia. Tudo está lá disponibilizado. Se o consumidor digitar um, é uma opção. Dois, igualmente. Então, basta tão somente o consumidor dar um oi e começar a tratativa. De 8 até as 16h30. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É isso, né? Facilitar mesmo a vida de todo mundo. De só reforçar o número do WhatsApp, é o 98618 8330. Então, você pode entrar em contato a partir de hoje para fazer sua reclamação, sua denúncia. Também, como a Kécia mesmo falou, tirar essas dúvidas e você não precisar se dirigir até uma sede, até alguma unidade do Procon PB para poder fazer essa sua ajuda. Então, facilita muito a internet e as redes sociais, facilitando a vida de todo mundo. Anny, volto com você. Obrigada, Duy. Está vendo o que eu falei para vocês? Agradeça aí a Kécia. Eu já estou salvando aqui. 98618 8330. Salva no seu celular, porque é como a Kécia falou. Agora, você vai poder resolver tudo através do WhatsApp. Olha que facilidade, gente. Então, parabéns ao Procon da Paraíba pela iniciativa. Tem que agilizar, né, meu povo? Tem que facilitar a nossa vida. É isso. E aí, você vai poder resolver tudo isso. Obrigado.